Colocação de radares na rua Major Gote, na esquina com a avenida Paranaíba, agrada parte da população. O avanço no sinal vermelho é uma das infrações mais comuns no trânsito de Patos de Minas e, por consequência, responsável por muitos acidentes. Apesar de diferentes ações educativas, os motoristas insistem em descumprir a regra e, por isso, a Secretaria Municipal de Trânsito decidiu reforçar a fiscalização eletrônica. O trabalho começou com a instalação de dois radares semafóricos em locais com grande fluxo de veículos e muito desrespeito ao volante. Um no cruzamento da rua Major Gote com a avenida Brasil e outro no encontro da rua Doutor Marcolino com a avenida Brasil. Nossa equipe foi às ruas de Patos de Minas para saber a opinião do povo quanto à instalação de radares. Pode diminuir o problema da imprudência praticada por alguns motoristas. Eu acho que serve assim, porque no caso de velocidade aqui, tem muita gente que é meio ignorante no volante, né? A gente vê muito isso, pessoas passarem em alta velocidade, inclusive porque aqui tem um hospital pertinho também. Alta velocidade e muito barulho. Então, eu acho que para isso vai ser bom. Vai amenizar um pouco isso aqui, diminuir um pouco essas velocidades, ou se não, o cara é punido, né? Que eu acho que o cara só sente quando dói no bolso. Já na opinião do também frentista Josias Borges, com o impacto financeiro, os infratores pensarão duas vezes antes de avançarem o sinal vermelho. Com certeza, né? Vai coibir muito acidente também, nesse caso, né? E até para a educação do povo, né? Para coibir também, como diz assim, acidente, né? No caso falando. E proteger também a vida das pessoas que estão usando a via, nesse sentido aí. Vai ser ótimo. Os motoristas também devem ficar atentos ao trafegar pelo prolongamento da Avenida Fátima Porto, sentido bairro centro. Isso porque o radar, antes localizado na esquina com a rua Edécio Pedro Romão, foi realocado para próximo à entrada do bairro Jardim Califórnia. O equipamento entrará em operação juntamente com os radares semafóricos, ou seja, haverá o período educativo antes da efetiva fiscalização.